A gente pode começar a fazer macarrão num dia aqui e terminar no outro. Você fez isso aqui agora? Fiz. Então você vai ter que fazer outro aqui, ó. Só pra mostrar pra todo mundo em casa, ó, porque ficou bonito, ó. É uma meia telha de... Parmesão? Parmesão, ó. Vai na mesa lá também? Mas também tem um temperinho aqui, né, chefe, Renato? Salsinha. 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 Muito bom. A gente aproveita e já faz os testes pra ver se fica bom. O que você vai colocar lá, Ren? Vai lá, faz isso aí. É, parmesão e salsinha. O segredo é você ter uma frigideira antiaderente. Se não tiver, dá pra fazer com papel manteiga no forno. Também fica legal. Ou até o papel manteiga direto na frigideira. A gente coloca aqui uma porção de queijo ralado. Eu prefiro a peça do que aqueles ralados já de saquinho pra fazer isso. Eu acho que o resultado fica melhor, tá? A peça você diz o queijo inteiro, né? O queijo parmesão inteiro. Aí a gente vai ralando. Compre uma pecinha, rala e faz isso. Eu acho que o resultado fica mais parecido com esse. Até porque o queijo que já vem ralado no saquinho, ele também já tá há muito tempo ali, né? É, tá muito seco, exato. E daí às vezes, não que seja ruim, mas ele tá um pouco mais seco do que eu preciso pra fazer isso. Ele é ótimo pra gente colocar no prato. É, não vai variar. Bem prático. É isso aí, você tem razão, Luquinhas. Ô, Denis, quanto tempo nós temos aqui pro nosso break, ó? Dá mais uma fritadinha ali. Daí a gente já vai começar a separar as laterais aqui. Quando eu vejo que as laterais estão mais douradas, eu desligo o fogo, espero um pouquinho com paciência pra eu conseguir virar isso daqui, tá? Até pra ele não queimar. É isso. Daí você vê que ele já vai... Quando soltou muita gordura que a gente fez, a última vez a gente tirou a gordura, tinha um queijo, Lucas, com muita gordura, certo, Rê? Certo. A gente deu uma secadinha nele, né? Uma secadinha. Tem papel toalha. É. Porque pode acontecer. Exato. Dependendo do tipo do queijo, né? É, eu ainda vou trazer algumas receitas pra cá, pro programa, e eu vou surpreender todo mundo que tá aqui e você aí de casa. Porque eu... Vai ser uma surpresa boa? Surpresa boa, claro. Não é uma surpresa negativa, não. Você vai trazer a receita pra gente fazer ou pra você fazer? Pra eu fazer. Eu ainda vou criar uma receita de telha. Essa telha que a gente tá ensinando agora. Só que com queijo parmesão ralado e coco ralado. Eu vou aprender a fazer essa mistura. Eu vou fazer pra você, porque você sempre pede no fim. Tem aqui, ó. Tem um pouco ralado aqui, ó. Vamos fazer mais. Eu vou conseguir, eu juro que eu vou conseguir. Vai ser uma explosão de sabores. Eu já fiz o molho branco com banana. Vai dar certo. Não, molho branco com banana fica bom. O molho, peguei a banana, deixei a amassadinha, coloquei no molho branco, ficou delicioso. Ah, mas aqui, ó, se você ver esse conceito, nós vamos fazer ali o molho branco com amendoim ali daqui a pouco. Ah, com a taxa do amendoim, isso vai ser sensacionalmente. Que é nesse conceito também. Fica muito, muito bom. Ó, nós podemos começar agora a dar uma fritadinha na cebola. A telinha deixa esfriar, não vai pegar no dedo, hein.